Sof! Volta! Kaleb, espera! Desce! Vamos devagar aqui que eu não... Sof! Kaleb! Para subir aqui, eu não acompanho vocês não rapaz! Vamos devagar! Vamos aí na frente! Sem correr! Não tem jeito não! É da natureza deles! Pararam ali! É da natureza deles! Correr! Depois de... Quase cinco quilômetros! Subindo e descendo aqui, cansa! Kaleb, eu acho que está mais em cima! A Sofia ali! Sobe, Kaleb! Sobe! Vai! Olha! Volta! Bom, Sof! Muito bom! Tudo bom! Tudo bom, moleque! Tudo bom, moleque! Tchau! 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 Tchau!